O Kong, mas acho que eu vou... Vou pegar o Kong, galera. Kenzie, sonhei com você e a gente tava repetindo aquela brincadeira gostosa na piscina. Que brincadeira, você liga. E falando em sonho, mano, caralho, acabei de lembrar o meu hoje. Mano, meu sonho foi mó treta, mano. Eu deixei algum brother pra trás no meio do... Foi uma loucura, sei lá, mas tava num evento aí, do nada tinha Vila versus Goiás lá E os caras querendo me bater, aí eu sei lá, véi. Só mata ela, mano. Será que ele vai vacilar? Ah, ela tá feinada. Ó, tentou ainda. Você vai tempado, Dudu? Não, não, né? Dua. Tô aqui então, mano. Posso esperar ele, vamos ver. Acho que é melhor que eu dar B, eu cobro ela sozinha. Tá bem, vamos ver. Tá, fico pra casa. Farmar aí, macho. Aí acelera seu jogo e eu ainda cobro ela aqui no top, tá? É, isso mesmo. Muito bom, boa decisão. Ixi, velho, o bot ali tá só a caca, hein, mano. Se pá, eu cobro um, mano. Só que sem ward, dá uma pegada. Matei aqui também, filho. Bagulho doido. Não, não, tava matando ali também. Caralho, penhão, bicho. Se pá, eu cobro um, mano. Só que sem ward, dá uma pegada. Tô lançando um suco aqui. Não sei cadê o Zé aqui, velho. Deixa eu dar B aqui, né? Que porra é essa, velho? É a última, Dudu. Eu acho que a gente perdeu a última, né, Martin? Perdemos, a última perdemos. Matei aqui, esse pai aqui todo folgado, velho. Mano, o Rakan tem que acertar o W. Só isso, mano. Não é pedir muito da carcaça dele. Vai dar flash W. Pai, que que é isso aí, Catarina? Eu tô level 7, minha filha. Que que você tá fazendo? Meu Deus, mãe, que 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 tu tá fazendo? Tá do full troll, guerreiro. Caralho, eu tô... Mano, eu tô com um bilhão de itens. Ela tá trocando tudo, já vai atrás, pô. Ice, mano. Acabei de cacetar a bot lane, Dudu. Caralho. Mano, peguei a computadora aos 8 minutos, mano. Esse pack foi cedo, hein? Pode trover. Caralho, você também vai ter item fechado aí, Dudu? Tem. Puta, merda. Então, aqui já tá meio caminhando. Não sei se valeu isso não, hein, Raka. Pô, o cara é um idiota? Pô, você mata, Catarina. Nem dá tudo. Mano, eu vou ter pau lá em cima, você ganha tempo. Vai, 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 vai. Eu chego, eu chego. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. No Rise mesmo, Dudu. Quem puder, quem puder. Continua, continua, para não. Caralho, isso foi muito folgado, hein, galera. Isso é louco, esqueça tudo. Oh, catarina aqui, Dudu! Relaxa, 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 relaxa. Cê errou, porra! É, jogando junto, fi. Aqui com Dudu é isso, bagulho doido, velho. Vai ter pagode aqui, viu? Pra ele, deixa eu pegar, velho. Nossa, que vai dar ruim demais, velho. Isso aqui vai dar ruim demais, Dudu. Ruim demais, ruim demais. Trolei, era pra ataca esses manas aí, não. Mano, será que a Tab Ninja, ela tanca um pouco o R da Catarina? Tanca, tanca. Pior que tanca. Tanca? Então, tá só. Não, pera. Eu acho que tanca, mano. Deveria tancar. Ó, o Quindinho, pra tirar a dúvida, tá no chat, Dudu. Falou tanca o on-hit do R. Perfeito. Então, aquela azadaguinha, né? Quem destruído, então, Santos. Perfeito. Sabe o que acabou de passar na minha mente, mano? O Quindinho, quando ele fez cosplay da Catarina, mano? Quem lembra? Tem essa foto aí, Quindinho? Fácil pra nós? Eu lembro. Mas pensa num bagulho feio, família. É, feio. Ficou bom, ficou bom. Tá diferente. Nada contra, mas eu de Riven coelhinha fiquei linda, tá? Não, você de Riven também? Pelo amor de Deus. Não, eu fiquei linda. Para, pô. Ó, tá tendo pagode aqui, véi. Ah, para, Zeque. Faz isso não, mano. Deixa eu dar uma chumbada no cara ali, véi. Nossa, eu tô estralando os menor. Pode ir, Vex. Na moral, família. Ia toda hora ou não, mano? E aí, vocês ia toda hora ou não? Eu fazia toda hora. Ah, mas você tava ou não? Tá louco, pô. Que bagulho feio, véi. Feio. Peraí, falo do que dia aquela hora passou essa imagem na minha cabeça, véi. O burguês passou. Peraí, peraí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Tem que matar esse cara aqui, ó, véi. Esse pai aqui. Ah, aqui, 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 aqui. Mata o cara aqui, rapazera. Ai, véi. Toda hora, véi. Eu tô caindo no conto do vigário aqui, véi. Toda hora. Ai, esse... Esse pai que tá entrando na minha mente, mano. Tá indo. Esse super-star do discurso. Da Califórnia. Peraí também, Pyke. Peraí também, folgado. Pyke é um folgado, hein, família. Teve o TP mid ali, ó. O Riot tava fazendo um blow aqui, daí ele deu o TP mid, véi. Ah, véi. Caiu. Ninguém me ajudou, véi. Fiz questão de ajudar os brothers ali, mesmo lowlife, mano. É de... A Day To Remember é o nome da banda, véi. Precisava, família. Pô, precisava, família. Lembra daquele head mais cedo aí, amigão? Lembro daquele head. Mais cedo não. Foi ontem, né? Ontem. Foi ontem ainda, não? Não, família. Que hoje, pô. Isso foi ontem, isso aí, velho. Mas você roubou ontem, mim, pô. Então, foi ontem, mano. Mas já passou o dia. Já é outro, mano. Solado, amigão? Não. Ai. Ah, morri, véi. Pô, meu nome é a gente correndo, véi. É, aí dá uma pegada. Tô com medo do cê, não, meu parceiro. Não sei se você percebeu. Merda, precisava do flash, não. Não, trollei. Nunca ouvi falar desse. Mano, esse cara aí tá atirando. Matou ele, pô. Tá atirando, mano. O Hakan parece que vai buscar, véi. Pega. Muito mais. Uuuuh. Você faz playzinhas. Caralho. Tudo na incomodância. Eu já tô fazendo. Beleza. Matou ele aí. É Baron também. Bora lá. Então, mano, esse Ryze é folgado, véi. Na moral, esse Ryze ele é folgado, brother. Pega ele, Rakanzin. Por isso que ela é minha. Ó o Dudu matando todo mundo. Ele gosta. Vai lá, Dudu. Caralho, você pegou aqui o morto. Ah, não, você tá vivo, porra. Caralho. Uma máquina, filho, menino. Tô vivo? Mandrenário? Não tem. Voltar pra te salvar? Ah, não foi. Tô vivo. Ah, você não fez ser mandrenário, porra. Aham. A noite vira dia. Jogão. O cara vai até mudar de link lá. Jogão, hein, galera. Fala deles, hein, véi. Puro suco da poupa da fruta. O cara fica digitando no ar o jogo todo e eu que sou nerd. Beleza, pô. Olha lá, tá vendo, Dudu? 25 mil de dano, beleza. Recebi um tantinho aqui. Pô, agora eu fiquei meio assim, Dudu. O almoço não tá pronto, mano. Tchau, 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 tchau.